Bom dia, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Eu ouvi atentamente a intervenção do Sr. Deputado Ricardo Vieira, que é um teólogo experimentado, só que tem uma certa frustração em nunca ter estudado por padres. Mas, pronto, tem a sua formação religiosa que o admiro muito. Eu queria perguntar ao Sr. Deputado, e falando na Igreja, se o Sr. Deputado aprovaria, por exemplo, a conduta do Sr. Deputado, que em tempos foi procurador do Sr. Cadáfio e da Líbia, enquanto o povo lá morria de fome, o Sr. Deputado era o procurador e o representante dele no offshore da Madeira. Eu gostava de saber se a V. Exª, na sua consciência, acha que o Sr. Deputado aprovaria esse trabalho. Muito obrigado.